Pessoal, a gente vai continuar nesse assunto com a Venezuela, eu vou fazer aqui uma, mudar um pouquinho de assunto rapidamente, que é essa questão da dívida das empresas chegando a 143, 144 bilhões. Luiz Alberto de Paiva, economista, vai falar sobre essa inadimplência das empresas, que alcançou 6,9 milhões em maio, 6,9 milhões de empresas em maio, segundo a Serasa Experian. Luiz Alberto, muito obrigado aqui pela presença com a gente, um dia tumultuado no Brasil e no mundo, mas esse assunto também da inadimplência das empresas é importante para que a gente tenha uma ideia de como está essa economia nesse país. Comece se perguntando o seguinte, essas dívidas chegando a 143,9 bilhões, elas representam o que, Luiz Alberto? Luiz Alberto, está caindo esse número, está aumentando esse número, qual é a expectativa a partir desse número? Mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença aqui com a gente no Poder Expresso. Muito boa tarde. Obrigado pela participação. Com relação à indagação, nós vimos que a média histórica de inadimplência vem na casa de 6,2, 6,3 bilhões historicamente. Agora, no mês de maio de 2024, houve um estouro, passando uma quantidade de 6,9 bilhões de empresas inadimplentes. É uma aceleração muito significativa dentro dos padrões de mercado e liquidez aqui dentro do Brasil. Muito bem. O que você imagina, Luiz Alberto, como economista, que está acontecendo? O que está ocasionando isso, essa inadimplência e qual é a sua expectativa em relação ao cenário econômico, principalmente para a saúde financeira dessas empresas? O que vem acontecendo é um agravamento bastante acentuado da situação das empresas. O custo tem se elevado significativamente, o dólar é responsável também pelo aumento dos custos de produção, a aceleração do modelo tributário brasileiro tem impactado bastante. E o que tem acontecido é cada vez mais, óbvio que existia uma expectativa com a queda da Selic que esses juros fossem reduzidos e, de fato, isso não acontece, porque uma redução da taxa Selic, ela reduz a ponta de captação de recurso por intermédio das instituições financeiras. Mas o custo final das operações, ele acaba sendo agravado sem nenhuma oscilação para baixo, por conta justamente de inadimplência e atraso que vem sendo observado no mercado. A situação é muito drástica, as empresas não estão conseguindo se rentabilizar adequadamente, têm tomado dívida e, mais recentemente, nós temos percebido que essa rolagem de dívida tem ficado praticamente impossível. Isso acelera o número de empresas, não só inadimplentes, mas também empresas que convolam em falência e o número de empresas em recuperação judicial acaba acelerando. Para ter uma ideia, nós temos um quadro de, esse ano, nós devemos ter algo em torno de 2.500 empresas novas em recuperação judicial, que faz com que o quadro comparativo do volume de empresas nessa situação seja quase duplicado do ano de 2023 para o ano de 2024. Muito bem, Luiz Alberto de Paiva, economista, falando aqui sobre esse cenário, um cenário preocupante em relação à declência das empresas. A gente espera, efetivamente, empresários que trabalham, que precisam, que esse país precisa de fato de desenvolvimento. A gente espera que essa situação consiga ter ali, caminhar de uma forma mais positiva. agradeço, espero encontrá-lo aqui no Poder Expresso e em outras oportunidades, Luiz Alberto de Paiva. Muito obrigado. Muito obrigado à disposição.